Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje é quarta-feira, o dia da mudança, graças a Deus Agora são sete e pouca da manhã, a gente veio aqui resolver algumas coisas Que ficou faltando, é coisinha boba mesmo que a gente resolveu fazer assim de cima da hora Então o Marquinhos já tá fazendo ali atrás as coisas Ontem eu vim aqui, terminei de limpar, fizemos as coisas lá no banheiro O banheiro ficou muito legal, terminamos tudo no banheiro Vou mostrar pra vocês como ficou o banheiro Pra meio dia a gente voltar pra lá, pra outra casa Pra poder terminar de organizar as coisas lá, porque de tarde vai ser a mudança E eu não coloquei vídeo aí esses dias, porque eu já estava sem internet Então não deu pra postar vídeo Marquinhos tá ali, ó Mô? Mô? Dá um oi Oi Então a gente vai terminar de fazer as coisas aqui, eu vou mostrando pra vocês Vocês acompanham aí esse vlog aí da mudança Começamos a fazer aqui o que a gente veio pra fazer Olha, o Marquinhos tá dando uma fina camada de chapisco nas paredes Pra poder proteger o tijolo, tá ficando muito bom, ó Já acabou essa parede aqui, ó Aí o Marquinhos tá ali todo enrolado, eu tô com um plástico na cabeça porque espirra muito É, tá igual uma árabe Aí o Marquinhos e meu sogro compraram essa maquininha aqui, ó A gente vai piscar, então é rápido, super rápido Eles compraram ontem O que a gente fez? A gente inventou de fazer isso Sendo, gente, que tava tudo limpo o chão Tava tudo limpo, né amor? A gente limpou tudo Janela ali, pômo tudo, pia Pômo tudo, mas olha como já está Tudo sujo, vamos ter que limpar tudo de novo Vamos ter que limpar tudo de novo, né Marquinhos? Olha lá, Dondita Vou tirar dali Vamos ter que limpar tudo de novo Mas tá ficando muito bom, ó E é bom que protege o tijolo Olha a diferença Fica um cinzazinho melhor do que esse abóbora aí do... Do tijolo Então deixa eu ajudar aqui o Marquinhos E depois eu mostro o banheiro pra vocês Que o banheiro a gente fez ontem Marquinhos acabou de chapiscar aqui tudo Ó, ficou assim, eu já tô limpando Mas gente, solta muita areia Que ele vai jogando com a maquininha E vai cair na areia, né Aí vai grudando a parede E umas vão caindo no chão Olha a quantidade que eu tirei Aí ficou assim, ó Nela, eu limpei a pia toda Tá bem limpinha Aí ele fez aqui na parede da bancada Fez nessa outra parede também Vindo aqui pra sala pra mim Ele já fez, ó Eu não tava gravando Porque eu esqueci o tripé em casa E fica ruim pra mim ficar parando E segurando a câmera Ah, ou brimada, hein? Não, isso são EPB O que é isso? EPI são equipamentos individuais Alguém se arrumou aí, né? Ou não? Equipamentos individuais de segurança Ah, tá Não é EPB Ah Equipamentos individuais da Bruna É, o meu óculos, né? E minha blusa na cabeça Ele fez ali na parede da bancada, ó Fez nessa parede também Só não deu pra fazer nos quartos Porque também não vai dar tempo E fez aqui no corredor inteiro Ele atrapalhando, ó Fez no corredor inteiro Ele só esqueceu de fazer ali no... Ele só faz pra implicar Marquinhos Marquinhos é demais No quarto não fez A gente vai tirar essa bagunça que tá aqui Vamos terminar de limpar Pra gente poder ir embora Marquinhos fez aqui no corredor todo Ficou bem legal A porta aqui Eu tenho que limpar ainda Olha a situação da porta Cheio de lama Olha isso E eu gostei pra caramba do banheiro Porque mudou muito O banheiro, ó Marquinhos fez um degrauzinho aqui Pra água não voltar Mudou? Colocou As pessoas dizem que muda do quê? Ah Da água pro vinho, né? Aí mudou do tijolo pro chapisco É Marquinhos só falam besteira Aí colocou o vaso, ó Colocou aqui o armarizinho na parede Colocou lá a janelinha O chuveiro E a gente deu uma aguada de cimento aqui Deixaram uma dica aqui nos comentários Aí a gente fez, ó Aqui no banheiro Mas só deu tempo de fazer no banheiro E no quarto dos meninos Essa aguadinha de cimento Aí fica tipo um borrachado Parece Gente, ignora o meu pé Que tá podre Ó, fica tipo um borrachadinho E não solta tanta Areia, né? E ficou bom Eu ali gravando Agora deixa eu continuar limpando aqui Pra gente ir embora Pra organizar as coisas lá Pra poder trazer Gente, o Marquinhos tá varrendo agora aqui Pra poder me ajudar Porque eu varri aqui A cozinha inteira Tá limpinho já Aí meus costas E meu braço Tá latejando Que é muito difícil Varrer O chão assim grosso Parece que fica pesado A vassoura E como tá com muita areia Olha que quantidade de areia Que nós tá tirando dessa Fica mais pesado Aí agora ele tá aqui ajudando Já varri aqui também Esse quarto E aqui a gente jogou Aguadinha de cimento Que eu tinha falado com vocês Aí fica bem mais fácil de varrer Gente, cheguei em casa A gente tá aqui terminando De guardar as coisas Que ficou faltando guardar Que é as coisas Que a gente ainda tava usando E o que que aconteceu? O rapaz da mudança Enviou uma mensagem Pro meu whatsapp Avisando que o caminhão dele Quebrou E não ia dar mais Pra fazer a mudança Fiquei Que né? Desesperada Preocupada Porque já tava tudo pronto Tudo guardado aqui E a gente tendo que se mudar Hoje Aí o Marquinhos foi atrás De uma pessoa por aqui Por perto aqui do bairro Graças a Deus O Marquinhos conseguiu E seis horas O cara vai vir Então agora são Três horas da tarde Então dá tempo Da gente relaxar um pouco E ir fazendo as coisas Que a gente tá fazendo aqui aos poucos Aí quando Ele chegar aqui Pra começar a carregar as coisas Eu mostro pra vocês Mas vai dar tudo certo A gente tá aqui na correria Mas eu sei que tá tudo No controle de Deus Tudo nas mãos de Deus E a gente vai continuar aqui Arrumando ó As coisas que tá assim Gente Tudo fora do lugar Tudo Então é isso Gente O moço da mudança chegou Ele chegou um pouquinho mais cedo E a gente já começou A carregar as coisas Ó Tá uma buruca gente Mudança é tenso Aí meu cunhado veio Pra ajudar E meu sogro também Tá lá embaixo Carregando Ajudando a carregar E eu vou ajudar eles aqui A carregar as coisas Porque tem muita coisa A gente começou agora Então tem muita coisa Pra carregar E essas bolsas de roupa Assim Tá muito pesada Que eu enchi Muito Porque eu tinha pouca bolsa E tem bastante Tá muito pesada Ainda tem essas coisas Todas aqui pra carregar Tem muita coisa I'll be your friend I'm a prisoner I won't break free Gotta get up Hands on me Discipline me Nobody else But you baby Give me a love baby Light me up Change me I'm a prisoner I won't break free Just lock me in your chains Lock me in your chains Give me your love baby Lock me in your chains I won't break free Lock me in your chains I've been back Gente, chegamos e começamos a descarregar as coisas E gente, eu e o Marquinhos esquecemos de fechar aqui, ó A gente vai fechar agora, antes da gente dormir Porque aqui vai ser a janela, mas eu ainda não coloquei a janela Tô esperando eu receber pra poder comprar a janela daqui Aí a gente ainda vai colocar E a gente vai fechar direitinho com madeira pra não dar pra ver aqui dentro Porque só falta essa janela E a gente já começou a colocar aqui as coisas pra dentro As bolsas e algumas coisas E eu vou mostrando aqui pra vocês Ai gente, tô tão feliz, tão feliz, tão aliviada De estar dentro da minha casa Vocês não imaginam Deixa eu ajudar eles aqui Ó, a preocupação do Marquinhos, gente É a televisão, é a primeira coisa que o Marquinhos colocou no lugar A televisão Como pode, se ele não pensou, pela primeira vez ele não pensou na comida Porque ele ainda nem colocou o fogão lá, o bujão Pela primeira vez você pensou na televisão O Marquinhos colocou aqui a televisão, gente Já são 8 horas da noite A gente não vai fazer nada A gente vai, né Marquinhos Dormir Comei, dormi Amanhã a gente arruma aqui Grava um vlogão pra vocês A gente colocando as coisas no lugar E como ficou E gente, tá ficando até bonitinho aqui A gente colocou algumas coisas aqui na sala Como dá pra ver Mas tá uma bagunça ainda E daqui da sala a gente tem a visão lá do fundo Da janela da cozinha E fica muito bonito, muito bonito Oi gente, bom dia Acabei de acordar Ontem eu não falei mais com vocês Porque a gente foi fazer alguma coisa pra gente comer A gente fez um pastel Tomamos um banho Forramos aqui na sala Dormiu todo mundo aqui na sala E fomos dormir Porque a gente tava muito cansado E eu tô ficando super resfriada Minha garganta tá ficando inflamada E agora eu vou editar esse vídeo Pra colocar no canal E vou depois arrumar as coisas aqui Porque as camas estão tudo aqui no chão A gente acabou de acordar As crianças não foram nem pra escola Porque não dava pra procurar nada Porque ali dentro tá uma bagunça As roupas estão tudo ali E não tá dando pra procurar nada Eu tô com a blusa do Marquinhos Porque eu não achei uma blusa pra mim E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu vou iniciar aqui um vídeo da arrumação A gente arrumando Colocando as coisas aqui no lugar E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de deixar o seu like Não esquece de deixar o seu comentário Você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo novo Você que tá chegando agora aqui no canal Seja muito bem-vindo E gente Eu dormi igual bebê Eu pensei que eu não ia conseguir dormir Porque é a primeira vez A gente dormindo aqui A gente estranha um pouco Mas eu consegui dormir super bem E a gente tá muito feliz De estar aqui na nossa casa Então é isso gente Tchau, tchau Beijão E até o próximo vídeo E aí E aí E aí